Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com mais um recebidos lá da loja Gamis. Eu sei que vocês adoram quando eu trago aqui as coisinhas que chegam pra mim da China, tá? Eu vou mostrar aqui peça por peça pra vocês, chegou quatro produtos, tá? Bom, eu não paguei frete de nada, não fui taxada em nada, eu não me recordo o valor de cada peça, mas aqui tem 40 dólares, então pra vocês terem uma noção, tá? Eu vou deixar o link de todas as peças aqui embaixo no bloco de informação pra quem quiser estar adquirindo e lá no site tem fotinho no corpo, tá? Não tem fotinho no corpo porque um é bolsa e esse vestido, ele ficou, ele não é pra mim esse vestido, ele foi pra minha enteada, então pra mim ele ficou muito curto, então eu não tirei foto no corpo, eu coloquei no manequim, mas ela adora roupa curta, então pra ela ficou lindo, eu não consegui tirar foto no corpo dela, mas eu tirei foto no manequim aí pra vocês terem uma noção de como ele fica, tá? Tem outras opções de vestido, ah, lembrando, o preço desse vestido eu lembro que ela pagou 1,99 dólares, tá? Então ela pagou 1,99 dólares que ele tava em promoção e valeu super a pena. Bom, então eu vou mostrar agora peça por peça aqui pra vocês, ok? O primeiro produto que eu vou mostrar aqui pra vocês é esse sapato, que eu amei esse sapato, tava ansiosa pra chegar. Meninas, lá na loja Gamis tem muita coisa em promoção, então dá uma entradinha no site que vale super a pena. Às vezes vocês não gostam das peças que eu trago aqui pra vocês, mas tem muita coisa lá. Então vale super a pena, dá uma olhadinha, tá? Procura sempre comprar frete grátis e coisas que estão em promoção, que aí, meninas, senta aqui. Realmente, os produtos deles são de qualidade, chega super rapidinho, tá? E eles mandam de um jeito que a gente acaba não pagando imposto. Geralmente, eles mandam separadas as peças, tá? Porque daí não paga imposto, então é bacana isso. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, olha este sapato. Olha esse lado dele. Ele tá até com a película aqui ainda, tá vendo? Eles vêm com uma película. O salto dele não é muito alto, eu já coloquei, ele é super confortável. Ele não é tão alto, olha, o salto dele. Então ele fica super confortável. Ele tem essa parte aqui douradinha aqui do acabamento, tá vendo? Olha isso. E ele é aquele degradê, olha, preto e vermelho, que tá usando super... Eu vejo tanta gente com esse sapato, eu tava louca por um. Eu adorei. E tem um salto desse modelo que é bem maior lá no site deles, só que eu não peguei porque eu fiquei com medo de não ser muito confortável. E eu acertei porque esse salto aqui é muito confortável. Pra quem gosta de salto bem alto, tem lá um bem mais alto do que esse. É igualzinho, a única coisa que muda é o tamanho do salto. Então vale super a pena pra quem gosta. Eu prefiro esses saltos menorzinhos porque eu acabo usando mais, tá? Então esse é um dos produtos que eu recebi lá da loja e tem fotinho lá no blog no pé pra vocês verem como que fica. O próximo, meninas, eu estava doida pra gravar logo esse vídeo pra poder usar esse sapato. Olha o solado dele, todo antiderrapante, tá vendo? Olha, sola vermelha embaixo. O salto dele é mais alto, mas ele é super confortável. E este sapato aqui tem outras cores dele. Na verdade tem todas as cores, tá? Eu acho que eu quero já um de cada. Porque ele é de couro. Ele veio com a etiquetinha, eu tirei aqui, estava com uma etiquetinha nele. Ele é de couro, então vale super a pena. Eu não recordo pra falar o preço que eu paguei, mas olha só o tanto de coisa que eu comprei por 40 dólares. Então valeu super a pena. E olha isso, ele é todo bem acabadinho, tá vendo? Olha, por dentro. E ele é meio camurcinha, vocês conseguem ver? Olha, ele é todo meio camurcinha. Gente, ele, ó, tá vendo a diferença do salto, como ele já é bem mais alto? O salto, a mesma cor do sapato, tá vendo? Gente, eu amei esse sapato, muito confortável, tá? Então esse foi o outro sapato que eu escolhi. Agora vem as bolsas e o vestido. É este vestido, olha que maravilhoso. Ele é de gripe, tá vendo? Olha, ele é manga longa, deixa eu colocar aqui pra vocês. Mas vocês vão conseguir ver melhor no corpo, que lá no blog que tem fotinho, tá? Olha a manga deste vestido. Ele é um vestido um pouco curto. E as costas dele, que é o... Tchana, na verdade ele não é curto. O que é curto é o forro dele. Então, se você achar curto, você pode colocar mais um pedacinho de forro. As costas dele é toda aberta e aí tem esse tecido que fica caído aqui nas costas, como se fosse um lenço. Gente, é maravilhoso esse vestido. Olha a renda dele. É um gripe mesmo, tá vendo? Olha. Muito lindo. A barra dele também, ela é toda... Ó, ela é toda acabada no gripe. É maravilhoso esse vestido. Eu peguei ele no tamanho G, tá? E agora, chorem com o preço. R$1,99. Vocês têm noção disso? Eu peguei ele na promoção. Ele tava saindo só por R$1,99. Muito barato, meninas. Então, vale super a pena, tá? Porque R$1,99... Meninas, um vestido de gripe? Não, né? Não tem como. Então, tá aqui. Esse foi um dos recebidos, tá? E agora eu vou mostrar o próximo recebido pra vocês. O próximo é este kit de bolsas. Eu não me lembro ao certo o preço. Mas, se eu não me engano, foi R$10. E veio essas três bolsas. Vem uma maior, uma menorzinha e a outra bem menorzinha. E dá pra você trocar as alças, tá? Então, você pode aí trocar as alças. Essa alça dá pra colocar nessa bolsa. Essa dá pra colocar nessa. Então, dá pra... Essa alça aqui dá pra colocar nessa bolsa. Então, fica bem bacana. Porque dá pra você aí usar de várias maneiras. Vou mostrar aqui uma por uma. Essa ela é a maior. Então, ela dá pra você usar com essa alça aqui. Tá? Ou com a alça grande que você vai encaixar aqui. Tá vendo? Olha. Elas são mais grandinhas. Aí, ela tem este detalhe aqui. E ela é bem grande. Tá? Uma bolsa saco que fala, né? Olha. Então, ela é bem grandinha. A outra já é um pouco menor. Que é aquelas bolsas mais estilo carteiro. Tá vendo? Olha. Olha. Mesmo assim, ela é grande. Perto da minha mão. Vocês conseguem ver bem. Tá? E se você não quiser usar essa alça aqui, você pode por lá. É só você... Olha. Ela desabotoa. Tá vendo? Então, dá pra você usar essa alça naquela outra bolsa. Ou nessa daqui. E a outra, ela já é bem menorzinha. Mas, mesmo assim, ainda cabe celular desses grandes dentro. Tá vendo? Olha. Pelo tamanho da minha mão, vocês conseguem... Pelo tamanho aqui da minha mão, vocês conseguem ter uma noção do tamanho da bolsa. Ó. Cabe celular. Dá pra você pôr batom. E todas elas têm alcinha. Olha. A alça dessa daqui é bem comprida, mas tem regulagem aqui. Tá? Então, você regula aí no tamanho que você preferir. E essas daqui foram mais uma das comprinhas que eu fiz. Então, vieram três bolsas. Eu não me lembro o preço certo dessas. Mas, eu acho que foi 10 dólares. E tem de várias cores. Eu escolhi esse tom de azul porque eu achei lindo. Olha que lindo que tá esse tom de azul. Né? Então, eu gostei muito também. Achei super barato. Achei que valeu super a pena. Todos os produtos vai ter fotinho lá no blog. Tá bom? E eu vou deixar o link pra quem quiser estar adquirindo esses produtos. Pessoal, então foram esses os produtos que eu recebi lá da loja Gamis. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo de recebidos. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Ou pode me enviar por e-mail, ok? Ok?